Como Ter Certeza Sem Entender Primeira parte, comentário de Mário Bessona Esse hino é interessante que ele praticamente fala todo o plano de Deus dizendo que o seu filho Jesus desceu do celeste lá mostrou o seu amor, declarou o amor de Deus a que os homens morreu numa cruz, fez expiação do pecado trouxe perdão para os pecadores ressurgiu da morte como vencedor está na glória agora como nosso Senhor, nosso Salvador vai voltar para levar os que são seus e vai voltar também para julgar os vivos e os mortos vai reinar eternamente também sobre essa terra e basicamente o assunto de hoje é esse e não podia ser outro, né? a pessoa de Cristo porque essa obra começa um pouco antes dele descer dos altos céus na verdade existe um assunto que é bastante delicado muitos até evitam esse assunto uma vez um irmão que já está com o Senhor, já é falecido ele me falou, ele me deu um conselho mas eu não aceitei o conselho dele porque ele disse que uma pessoa que prega o Evangelho nunca deveria falar da eleição que Deus elege os que são seus lá na eternidade passada modo de falar, porque não tem eternidade presente nem futura, nem passada mas antes de todas as coisas existirem Deus elegeu Deus escolheu aqueles que ele queria salvar e ele falou que esse assunto na época ele falou assim não, esse assunto é é como assunto de família você não comenta fora de casa, né? mas eu não penso assim porque é o plano de Deus ele começa na eternidade não foi um acidente na história que Cristo veio morrer na cruz não foi um acidente que ele salvou alguns e outros se perderão eternamente não Deus já determinou tudo na eternidade muito tempo muito tempo antes do tempo existir Deus já tinha tudo controle sobre tudo se alguém pensa mas espera aí mas eu não entendo isso eu também não entendo porque acho que essa semana que eu li uma notícia cada vez que eu leio uma notícia sobre as pesquisas espaciais sobre telescópio aumenta o número de galáxias assim tremendamente agora os cientistas dizem que tem não sei quantos coaquilhões lá de galáxias então cada vez que que eles aprofundam mais mandam um telescópio mais mais aprimorado para o espaço enxergam mais longe vem mais aí se nós pensarmos olha o tamanho do universo e ninguém consegue chegar no seu fim como é que eu vou entender os planos de Deus não tem condições eu posso aceitar eu posso crer eu posso acatar o que Deus disse mas na a bíblia nos fala de de alguns assuntos que são importantes e hoje eu queria trazer um aqui porque muita muita gente escreve eu recebo muito e-mail e a maioria a maioria absoluta dos cristãos dos que professam ser cristãos dos que dizem crer em Jesus não sabem para onde vai eu estava num avião agora semana passada viajando para Recife sentei ao lado de um rapaz de 27 anos mais ou menos um jovem casado administrador de empresa trabalhando em uma empresa e conversando puxei conversa sobre o evangelho descobri que ele foi criado numa família evangélica foi criado numa igreja evangélica cresceu na escola dominical e eu perguntei para ele se esse avião cair agora para onde você vai ah eu acho que eu vou para o céu por que? ah procuro porque eu procuro fazer o melhor possível para as pessoas nunca faço mal para ninguém eu procuro ser uma pessoa correta e blá 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 e aí as próximas três horas de voo ah deu para conversar bastante sobre o evangelho com ele e e uma coisa importante também eu pegava o versículo no meu no meu celular e punha para ele e falei aqui ele lia o versículo que dá certeza da salvação certeza de vida eterna porque a maioria dos cristãos sabem quem é Jesus viu o filme 10 mandamentos assistiu a novela mas não sabe para onde vai não tem certeza alguma alguns aqui eu sei que vieram até de religiões cristãs e não tinham essa certeza também da salvação eterna mas existe um existe um detalhe que às vezes a gente encontra nessas pessoas não são pessoas não são pessoas assim iradas contra Deus não são pessoas que blasfemam contra Deus que xingam Deus não são ateus agnósticos pessoas avessas ao evangelho na volta no voo da volta eu vim sentado ao lado de uma jovem advogada agnóstica e quando eu falava do evangelho para ela mudava completamente a expressão uma pessoa muito simpática uma jovem muito simpática 20 anos 22 anos uma coisa assim mas a hora que eu citava uma coisa da bíblia já descia uma névoa no olhar e eu percebia porque ela realmente ficava incomodada com aquilo aquilo a incomodava então a maioria das pessoas ela não se diz cristã ela se dizia se declarou agnóstica e a maioria das pessoas que se diz cristã até não tem essa névoa no olhar você fala da bíblia a pessoa ai que bom nossa eu gosto da bíblia fica com a bíblia aberta em casa ela tem temor de Deus talvez você tenha temor de Deus talvez você tenha reverência para com as coisas de Deus você não é uma pessoa que vai falar blasfêmias contra Deus ou tratar Deus levianamente falar piadas de Deus não você é uma pessoa reverente quando fala de Deus você talvez tenha um amor por Deus e você também tem amor pela palavra de Deus você deve ter esses sentimentos em você e talvez você tenha um desejo também de conhecer mais da palavra de Deus e mais de Cristo de Cristo Jesus mas você não tem paz você não tem você não tem certeza para onde vai você não tem segurança de vida eterna você tem um monte de dúvidas na sua cabeça e você ainda acaba acreditando que precisa ainda ter alguma coisa que você não fez e precisa fazer para fechar fechar o pacote e talvez você acredite que nessa vida você vai ter que se esforçar muito para chegar lá tem um salmo que fala assim eu não vou pedir para vocês abrirem a Bíblia mas eu vou citar porque são muitos versículos que eu trouxe hoje eu vou ler o versículo então por gentileza preste atenção o salmo é 32 e diz assim bem aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto bem aventurado o homem a quem o senhor não imputa maldade ou seja não conta como tendo maldade e em cujo espírito não há engano agora eu pergunto para você você é uma pessoa que teve a sua transgressão perdoada você é uma pessoa que tem certeza do seu pecado ter sido coberto você é uma pessoa que tem certeza que Deus não vai atribuir não vai imputar ou atribuir a você maldade qualquer maldade qualquer pecado você é uma pessoa que se considera que no seu espírito Deus não vai encontrar engano você pode dizer isso sim, sim, sim checar todas essas perguntas com sim porque se você é essa pessoa você é bem aventurada mas se você não é essa pessoa você não é bem aventurado porque aqui fala bem aventurado aquele cuja transgressão é perdoada quando Deus fala na Bíblia ele tem promessas para o homem ele tem promessas para o homem e essas promessas são certezas para aqueles que creem nas promessas de Deus se eu chegar para você e convidar você para jantar por exemplo assim, olha eu quero pagar um jantar para você faço questão de levar você a jantar você vai deixar a carteira em casa porque você foi convidado e você acreditou na minha palavra você não imaginaria que chegando lá eu fizesse diferente daquilo que eu prometi daquilo que eu falei agora eu sou uma pessoa falha uma pessoa cheia de defeitos uma pessoa que pode se esquecer de um convite ou qualquer coisa ou que meu cartão de crédito pode dar erro lá ou não aceitar em cheque ou eu não ter o dinheiro suficiente para pagar tem uma série de variáveis que podem acontecer mas ainda assim você deixa a carteira em casa e vai porque você confia na palavra de um ser humano comum quanto mais na palavra de Deus quanto mais nós devemos confiar e crer na palavra de Deus o Senhor Jesus ele fala o que é vida eterna tem uma definição que ele dá em João 17 do que é vida eterna no evangelho de João vida eterna é esta que te conheçam a ti só ele está falando dirigindo-se ao Pai por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem envias então tudo começa aí será que você tem vida eterna no momento em que você é uma pessoa que tem temor de Deus tem reverência para com Deus ama Deus ama as coisas de Deus goza de ouvir a palavra de Deus não muda o seu semblante se alguém vem citar um versículo para você provavelmente você é uma pessoa que tem a vida o que é ter vida ter vida é uma pessoa nascida de novo uma pessoa que ouviu a palavra de Deus veio o Espírito Santo e fez uma obra nessa pessoa e trouxe a essa pessoa todos esses desejos que não existiam no homem natural porque a Bíblia fala que não há quem busque a Deus não há nenhum sequer ah mas espera aí eu busco a Deus então você talvez seja um como Cornélio que buscava Deus e queria saber mais de Deus e tinha desejo tinha temor de Deus talvez você seja um Cornélio mas o que tinha Cornélio de especial Cornélio tinha vida mas ele ainda não tinha a certeza dos seus pecados perdoados ele ainda não tinha a certeza do seu destino eterno e talvez seja essa a condição também sua você provavelmente tem vida porque é somente com uma vida vinda de Deus que é possível um ser humano desejar a Deus caso contrário não deseja nós somos por natureza pecadores inimigos de Deus mas quando Deus vem o Espírito Santo vem deposita uma palavra no seu coração a palavra de Deus no seu coração e dá esse toque na sua vida de incutir vida em você injetar vida em você aí você sente o peso do seu pecado você sente que realmente existe um juízo sobre você uma espada pendurada sobre a sua cabeça e você quer então ser salvo você quer urgentemente ter a certeza da salvação o primeiro o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez que é registrado na Bíblia foi transformar água em vinho que é uma figura do novo nascimento a água na Bíblia é uma figura da palavra de Deus as grandes talhas de pedra naquela naquele casamento naquelas bodas de Caná na Galiléia aquelas grandes talhas de pedra que acabou seu vinho da festa vieram todos conversar com Maria mãe de Jesus preocupados com isso ela conversa com ele depois ele fala para os servos ela fala façam tudo que ele fala para os servos façam tudo que ele mandar e ele manda encher de água as talhas até em cima e quando eles vão tirar a água é vinho esse é o primeiro milagre que ele fez no seu ministério aqui na terra é o primeiro milagre que ele fez que ele faz na vida de uma pessoa e se você tem vida agora se você tem todos esses sentimentos que eu descrevi aqui provavelmente o Espírito Santo fez a palavra de Deus que um dia você escutou em algum lugar ser transformada em vida em vida porque o vinho é o vinho é um símbolo de sangue sangue é vida o vinho é também uma figura de alegria o vinho alegra o coração do homem fala uma passagem da Bíblia e no versículo 17 nós vamos mais além para falar da vida eterna que a vida eterna é aquela que Deus quer dar para que as pessoas conheçam realmente quem é Deus e quem é Jesus Cristo a quem ele enviou uma outra passagem em 2 Coríntios capítulo 5 diz assim aquele que não conheceu o pecado falando de Cristo agora Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus então quando Deus olhou para essa humanidade perdida e viu que não tinha um sequer sem pecado um sequer que pudesse passar na régua na régua de Deus na régua de perfeição de Deus o que ele fez ele enviou seu filho Jesus que é Deus e homem Deus o filho de Deus encarnado sem pecado sem pecado agora veja que existe Deus existe o ser humano e de repente vem um sem pecado que desce do céu se faz carne assume um corpo de carne e para que? porque ele ia ficar entre Deus e os homens porque ele ia ficar entre Deus e os homens porque Deus tem preparado um juízo para derramar sobre todos os seres humanos porque são pecadores e os homens por sua vez estão constantemente irritando a Deus e ofendendo a Deus com seus pecados todos nós o tempo todo então ele se coloca no meio agora Cristo e ele sendo sem pecado vai até aquela cruz e ali ele fica no meio do caminho entre Deus e os homens os homens o ofendendo lançando impropérios contra ele até que daí Deus então toma a sua posição de juiz e lança sobre ele juízo mas por que lançou sobre ele? porque Deus o fez pecado na cruz por nós Deus o fez o transformou ali em pecado aquele que não tinha pecado Deus o fez aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Deus foi justo condenando a Cristo na cruz e aqueles que creem nele podem ser salvos agora o pecado que arruinou a criação foi resolvido ali naquela cruz quando Deus julgou a Cristo julgou a Cristo agora hoje hoje existe a possibilidade de um pecador perdido poder ser salvo porque Cristo se interpôs se interpôs para receber a carga do juízo de Deus ele ficou na frente a gente sabe de histórias de pessoas que que se colocaram na frente de outra na hora que um bandido atirou ou numa guerra e a pessoa pula na frente e morre no lugar do outro que seria o alvo da bala Cristo fez alguma coisa assim ele se coloca na frente do tiro de Deus para salvar o pecador visite responde.com.br visite também 3minutos.net do tiro de Deus